Abertura O momento certo na hora certa E Deus me abençoa com esse gol aí Agora, lógico, a gente ficou muito feliz Mas a gente sabe que quarta-feira tem uma decisão A gente espera fazer o melhor para o Santos sair vitorioso Porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui Eu espero agarrar com luz e dentes aqui Dar tudo de mim para que o Santos saia vitorioso Tô muito feliz, mas Aqui é no chão que quarta-feira tem uma decisão